E eu vou contar uma história pra vocês muito linda Que foi uma paciente que veio com hormônio antimulereiro, não lembro se era 0,1 ou 0,0, alguma coisa Ela veio em consulta, mora muito longe, acho que são mais de 600 quilômetros Ela pegou um avião, veio em consulta comigo, passou em consulta pessoalmente Isso eu gostei muito, gosto muito porque é importante Por mais que ela poderia ter feito pelo Skype e falou, não, eu quero ir lá Ela veio, estava no décimo segundo dia do ciclo Então ela, estava no décimo segundo dia do ciclo, fizemos toda a consulta e falei Olha, eu preciso ver teus ovários, eu preciso entender aquele hormônio antimulereiro 0,1 O que significa, será que, porque um número é uma história Uma avaliação e ter três folículos e outra, a expectativa é totalmente diferente Aí fizemos essa avaliação, o que eu vejo? Um lindo folículo de 17 milímetros, ou seja, super pronto pra romper Um endometrio lindo, tudo perfeito E terminamos de fazer o ultrassom, ela voltou na minha mesa Falei pra ela, quando você volta pra tua casa? Falou, doutor, volto daqui a duas horas, eu pego o avião, volto pra minha cidade Falei, teu marido está em casa hoje? Sim, ele está em casa hoje Falei, hoje vocês têm que ter relações Até agora, tua única alteração é que você não engravidou E a única coisa alterada que a gente vê é a baixa reserva ovariana Eu não vejo outro empecilho pra você engravidar O que aconteceu? 20 dias depois, ela me liga e fala Doutor Julio, saí do seu consultório Minhas esperanças foram totalmente renovadas Eu já levava não sei quanto tempo tentando e não conseguia engravidar Cheguei em casa, falei pra meu marido Ficamos empolgados os dois Com esperanças, tivemos relações E hoje eu tenho que contar pro senhor Que estou grávida daquele folículo que o senhor falou Que eu precisava ter relações no mesmo dia E graças a Deus que esse marido estava aí E que ela voltava pra casa Fiquei imensamente feliz Reserva ovariana não impede gravidez em casa Sim, reserva ovariana às vezes tem tempos diferentes O ciclo é diferente Alterações no ciclo Ovulação é diferente Se o ciclo está muito alterado, preciso de acompanhamento Mas reserva ovariana não me diz Que não vou conseguir engravidar em casa